O Instituto Nacional de Estatística prevê redução de preços de diversos produtos, sobretudo os alimentares, nos próximos meses em Moçambique. Esta situação deve-se, em parte, à tendência de diminuição da procura, como consequência da austeridade que, com a crise, passou a ser adotada por famílias, empresas e estados moçambicanos. Lembre-se que, desde o ano passado, a economia moçambicana atravessa momentos de crise que se caracteriza pelo aumento do custo de vida e força os agentes polêmicos a adotarem a contenção de despesas. Legenda Adriana Zanotto